Ok, agora vamos para outro exercício. Aproveitar essa mesma folha e fazer nas costas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer ele grande, de novo. Mas no meio a gente vai fazer um brilho, vai deixar um brilho aqui no meio. Como a gente vai fazer, vai pressionar. Olha só, eu peguei isso, pressionei bastante aqui, tá vendo? Ficou grosso aqui, ficou fino. Pressiona e solta. Agora eu vou continuar, agora eu vou pegar daqui para cima, ó. Aqui no meio eu vou continuar aqui, emendar com esse, mas de leve, ó. Super leve. Vamos ver. Poderia ser outra gramatura, se você quisesse, tá? Mais aqui, pressionar mais. Assim que é o brilho do cabelo. Você pode passar um pincelzinho, se você quiser, que é só um exercício. Esse mesmo tamanho, mas com efeito. Vamos fazer o efeito de forma diferente. Por exemplo, vou pegar ele grande aqui. Agora eu vou fazer igual eu fiz aqui no começo, normal. Apertando aqui e soltando, né? Apertei, apertei no começo lá e pra cá, peguei mais leve. Agora é o seguinte, eu quero que aqui fique leve e aqui fique escuro. Eu peguei daqui pra cá, outra vez, né? Apertei aqui e folguei aqui. Agora eu vou pegar, folgar aqui e apertar aqui. É mais difícil, mas a gente vai tentar, ó. Peguei, comecei bem leve e fui apertando. Olha só que diferença que a gente vai pegar. Quase não faço, só assim. Mas só porque eu tô treinando assim. Porque a gente vai dar continuidade aqui, alguma coisa, aí a gente já deixa mais fácil. Vou pegar leve, aqui no meio. É o mesmo efeito desse outro, a diferença aqui, a forma de fazer é diferente. Entendeu? Eu pressionei aqui e soltei aqui. Peguei mais leve pra cá. Aqui já peguei leve e pressionei. Esse daqui já pressionei aqui e peguei leve aqui, ao contrário. Agora vamos fazer o menor, uma mexinha menor aqui. Com brilho no meio. Você tem que fazer sempre isso aqui. Quando você for desenhar o cabelo, você vai fazer o cabelo liso, né? Você sentir dificuldade. É, facilidade. Olha só. Beleza? Um brilho no meio. Um brilho no meio. You know these planes ain't going out